Pessoal BR251 já estamos em Salinas 3,45 agora, 28 graus, 13,2 de média Vamos parar lá em Montes Claros agora, fazer o pernoite Vitória da Conquista até aqui, 247 km É isso aí pessoal, depois a gente volta a filmar lá em Montes Claros Só para registrar, eu estava até me esquecendo A gente parou ali no Poço do Tamboril E fizemos aquela compra daquela cachaça famosa de Salinas Que não podia faltar, né? Para agradar a turma É isso aí, passando em Salinas Não deixa a gente estar comprando as pingas aqui, hein? Quem pega fala que é muito boa Então paramos lá na... Na Serra do Marçal para comer a Pagonha Paramos para a Conquista no Poço do Anelviar para fazer abastecimento Paramos aqui agora em Salinas para comprar cachaça E Montes Claros agora em Montes Claros agora com o pernoite Beleza? E esse foi o esquema Esse foi o esquema do primeiro dia de estrada de Arraial da Ajuda Arraial da Ajuda Né, Marcio? Isso aí Montes Claros Abraço, pessoal Atenção Atenção Radar fixo adiante Atenção Radar fixo adiante E aí E aí E aí E aí Obrigado por assistir.